Com certeza você já ouviu falar sobre o cangaceiro de alcunha elétrico. O cangaceiro que certa feita teria proferido a frase Se um dia o padrinho Lampião morrer, o cangaço só se acaba se eu morrer com ele. Esse cangaceiro também é famoso pela valentia que demonstrou durante o combate de Angicos no qual ele foi o responsável direto pela morte do soldado Adrião Pedro de Souza além de também ter baleado no braço a Guilherme Francisco da Silva, integrante da mesma força. Provavelmente a única foto que você conhece de elétrico é esta Uma foto de sua cabeça decapitada tirada logicamente após a sua morte no combate de Angicos Mas e se eu te dissesse que existe uma outra foto de elétrico ainda vivo que você provavelmente nunca viu Ou que talvez você já tenha visto várias vezes sem nunca ter o conhecimento de que se tratava de elétrico Graças a um trabalho de pesquisa de alguns amigos ligados ao tema do cangaço nós conseguimos a identificação assertiva Eis a foto, a imagem do cangaceiro elétrico Na verdade trata-se de um recorte desta foto bastante conhecida tirada por Benjamim Abraão no ano de 1936 Vejam as semelhanças nessa comparação Talvez nessas semelhanças fiquem mais evidentes E assim cai por terra o mito que se tinha até pouco tempo atrás de que a única imagem, a única foto existente do cangaceiro elétrico seria a de sua cabeça decapitada O cangaceiro elétrico se chamava Manuel Era conhecido como Manuel de Miguel Era filho de Pedro Miguel Ele era sergipano de Poço Redondo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto